Estou escrevendo esta carta meia aos prantos Ando meio pelos cantos Pois não encontrei coragem De encarar o teu olhar Está fazendo um amor E uma coisa que o tempo despertou E é tão forte que eu não pude te encontrar Quando você ler eu vou estar bem longe Não me julgue tão bovarde Só não quis te ver chorar Perdão amiga, são coisas que acontecem Dê um beijo nos meninos Pois eu nunca mais liga Como eu poderia dar a ela essa carta Como eu vou deixar, nunca se quer quebrar Então nunca se eu já sou feliz Eu já tenho amor, mas eu já sei o pai E por isso decidi que vou ficar com ela A minha passagem, por favor, que eu chela Mas sozinho eu não vou mais Quando cheguei no portão da minha casa Como se eu tivesse asas Me senti igual criança Deu vontade de chorar Mas entrei pela janela Minha esposa ali também Veio forte no braço E comecei a chorar E com as lágrimas as palavras vinham Que rolavam como pedra Ela só me escuta Ao enxugar minhas lágrimas com beijo Revelou que já sabia Mas iria perdoar Como eu poderia dar a ela essa carta Como eu vou deixar Pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem, por favor, que eu chela Mas sozinho eu não vou mais Como eu poderia dar a ela essa carta Como eu vou deixar Pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem, por favor, que eu chela Vá sozinho eu não vou mais Vá sozinho eu não vou mais Vá sozinho eu não vou mais Eu não vou mais Vá sozinho eu não vou mais Tocando os corações apaixonados Boa noite, valeu por aqui, rapaz Tocando os corações apaixonados